Mar Sem Fim, hoje na APA Peruíbe, Iguape, Cananeia. O que você está vendo aí é um trecho da região de Iguape, que fica bem no meio da APA. Mais ao sul você tem Cananeia e mais ao norte, Peruíbe. E nós estamos na Barra de Capara. É a barra que dá acesso à cidade de Iguape. E olha lá, olha o que nós estamos vendo aqui, uma tartaruga. O pescador estava lá com um pinguim. Vamos chegar perto e ver direito o que é isso. Tartaruga. Olha lá, o pescador estava lá tentando pegar um tainha e acabou vindo, veio na rede a tartaruga. Felizmente essa escapou da malha e não vai ser detonada. Essa é tartaruga de casco verde, né? É um filhote. Dá pra ver. Esse é o Paulo, o nosso barqueiro, né Paulo? Isso é comum, né Paulo, acontecer. É comum. E tem muita tartaruga morta por aí na praia ou não? Parece bastante. Parece bastante. E sempre por causa de rede, né? Sempre por causa de rede, a maioria da rede. É. Você vê, essa aqui teve sorte. É um filhotinho, pequenininho ainda. Olha lá. As coisas que acontecem no mar, às vezes, sem vontade dos pescadores. Mas é um dos problemas sérios que tem com a tartaruga e mostra que o tipo de pesca que é feito com rede não é seletivo. Você vê, o pessoal estava pescando tainha, mas acaba vindo todo tipo de espécie na rede também. E muitas vezes as tartarugas acabam morrendo asfixiadas, enroladas na rede. Essa, como disse, teve sorte e escapou. Uma tartaruga de casco verde, uma das cinco tipos. É, que tem na costa brasileira. Nós estamos filmando a partir da ilha de, da ilha comprida, aqui na região de Iguape. Bom, esse é um dos pescadores que vocês viram agora há pouco atrás, que acabaram, é, tirando na rede de tainha, tiraram uma tartaruga de casco verde. Como é seu nome? Tiago. Tiago? Tiago do que, hein? Tiago José. Tiago José, você é daqui de Iguape? Moro em Iguape. E, escuta, com que frequência, você estava pescando que tipo de peixe agora? Tainha. Tainha. Esse ano, como é que foi a tainha? Está dando bastante? Bem fraco. Bem fraco. O que você acha que está acontecendo com a tainha? Está diminuindo a tainha ou ela não consegue entrar aqui? A quantidade diminui muito. Não entra até aqui, não entra até aqui não. Não entra até aqui. O ciclo da tainha costuma sair lá da Lagoa dos Pátios, não é isso? Lá embaixo? E aí vem subindo a costa e entrando pelos estuários? Isso. E aqui em Iguape não está conseguindo subir? Bom, por esse ano aqui não veio muita coisa, não. E você tem algum motivo para isso? Você sabe o que está acontecendo? Ah, mas eu estou pescando demais ou está vindo peixe de menos? E essa tartaruga que nós vimos aí, isso é comum acontecer quando vocês estão pescando? É comum não é, mas quando aparece assim a gente tira rápido para não machucar e se devolve a mata. E consegue liberar ela, né? Pior é a rede que fica parada a noite inteira, não é essa? Ah, com certeza. A rede de espera mata muito bicho que não era para morrer. Porque aí não dá tempo de salvar, né? Morre na rede. Morre na rede. Tá bom, Tiago. Obrigado. Morre na rede.